A cada minuto, um palco de fechamento. Aqui é basicamente na segunda casa. O CrossFit pra mim hoje é uma válvula de escape. É onde eu chego todos os dias aqui no boxe e jogo o estresse pra fora. Você vem aqui pra treinar, você faz muita amizade. Gente que a gente não conhecia hoje, conhece. Uma pessoa que não faz o check-in, você já fica preocupada. Ai, por que você não fez o check-in? O que aconteceu com você? A gente se preocupa com o companheiro. Aula totalmente diferente, que foge da rotina, né? Cada dia é uma surpresa diferente e, principalmente, uma superação diferente. E que todo mundo pode treinar o CrossFit. Você pode chegar achando que você não vai conseguir fazer, mas o coach arrasa. Ele vai sempre dar um jeitinho. O CrossFit traz a questão da amizade, traz a questão da saúde. E o esporte mesmo, né? A parte de competição, assim. Quem quer, né? Quem tá afim, pode competir. E eu entro aqui e eu descarrego. É um momento do meu dia que eu consigo esquecer todos os meus problemas. Por algum tempo, eu tive que adaptar, né? Eu tive um pré-parto e eu consegui adaptar. Eu consegui me sentir acolhida aqui nesse lugar, mesmo eu não podendo mais fazer tudo aquilo que eu fazia. Isso que é o CrossFit é algo sensacional, inexplicável. Enquanto eu tiver saúde, eu vou estar aqui, firme e forte. Primeiro, não ter preconceito. E eu posso afirmar perfeitamente que você consegue curar uma lesão do que você se lesionar no CrossFit. O esporte, então, tem a parte bem legal da superação. Pra mim, é pra vida inteira. O CrossFit é pra vida inteira. Pelo treino, as pessoas vão lá e te incentivam. Então, aqui, o CrossFit é pra todo mundo. Todo mundo aqui é muito bem-vindo. Venha experimentar pra você ver.